Jinsol Noir Web Rádio, a oração da campanha da fraternidade dois mil e vinte e três. Ó pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso filho em seus de compaixão, abençoou, repartiu cinco pães e dois peixes e nos ensinou, dá-lhes nós mesmo de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, nos pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem pome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado, da indiferença com a vida, que Maria, nossa mãe, e tecida por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo, nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém.